1, 2, 3, GO! E eu não esqueci não, antes disso tudo, vai lá na minha descrição e vai lá no canal do AlanPlayerSeek e já vai lá no canal dele, se inscreve, mete o dedo no último like, no último like dele, mete o dedo no like do último vídeo dele e bota lá nos comentários, hashtag VimPeloWanted, ele tá sempre me fortalecendo, então já vai lá, se inscreve no canal dele, rapaziada. Rapaziada, eu tô ficando meio gripado já, mas leva a mão não, tô com essa Paraty do TL Gamer, os créditos dela tá aí na descrição, da Digital Soul do Wagner Zane também, então se você quiser botar no seu servidor, na sua série, vai na descrição e vai lá e baixa tudo, tá ligado, mano? É isso aí, GTA V hoje, rolê e fuga aqui, tá ligado, mas só que hoje de um jeito bem diferente, botei um somzinho aqui no carro, deixa eu até abrir aqui, ó, ó, tá aqui a primeira pessoa pra vocês verem, ó, o interiorzinho tá naquele pique, ó, e é o seguinte rapaziada, se vocês quiserem que eu traga essa loja aqui, ó, essa loja aqui de som pra vida, pro vida do jubileu, eu põe aí nos, eita, deu uma porrada aqui, mas põe nos comentários, se dá reparada aqui, desculpa aí que eu tô ficando meio resfriado, abri aqui, ó, botar uma música aqui pra tocar aqui, hein, rapaziada, tá, esse grau tá batendo bem, então é isso aí, pro favorzinho de bora ali, na potência desses gravação, cuidado pra ela não te dar perdido e vim aqui me dar, vai com suas amigas pra lá, aquele pique, abri aqui, ó, roubaram o motor, rapaz, roubaram o motor do carro, ó, mas fora isso aí tá bonitinho, essa caixa de som naquele pique, ó, só que se tu quiser fazer um encontro de som, qualquer coisa, é só tu pegar esse mod aqui e vai lá, pum, fica como naquele pique, tá aqui na primeira pessoa, mostrar pra vocês que eu sei dirigir, mais ou menos, ó, aquele piquezão, tá ligado, ó, vamos que vamos, hein, vou encostar lá na rocinha, rapaziada, tá meio sem carro aqui, mas eu vou tentar ativar pelo menos uns pads aqui, peraí, F4, options, no pad, no carro, vou botar os carros também, na hora da fuga nós desativa pra não dar aquele lag, vamos, mas vamos que vamos, hein, A novinha pira que é esse carro aqui, ó, ó, deu até a travadinha aqui, mas, ó, vou desativar aqui, rapaziada, porque esse carro aqui tá replace, se não, replace, replace, é, é isso aí mesmo, se não vai ficar um lagzão danado, e é o seguinte, pra muitos aí que perguntam, porque minha qualidade de vídeo é ruim, em janeiro ou fevereiro, minha nova placa de vídeo tá chegando por aí, e vai ficar como? Naquele pique, vamos até trazer live aí com o general, participar da live do general, roleplay, mas sem deixar um lag pra trás, tá, sem, sem nenhum lag, sem deixar nenhum lag pra trás, deixando todos os lags pra trás, tá ligado, subir aqui, ó, naquele piquezão, acelerar, ó, de drift, dá pra conviver com o lag não, rapaziada, eu tô pegando uma 1050 TI, bem show de bola, tá ligado, ó, dá uma travadinha aqui, porque aqui começa a carregar a favela, tá ligado, ó, link dessa favela também tá na descrição, então, corre lá, e já baixa essa favela pra tu pôr na tua série, eita, até abatir aqui no céu, onde, mas abatir, ó, botar de noite aqui pra vocês verem aqui, ó, night, ó, devagar, hein, só ver aqui pra mim não errar a entrada aqui da favela, aqui, ó, ó, eita, mano, eu tô, eu tô vindo de roda, semana aí vai sair vídeo no sábado também, se Deus quiser, ó, ah, catiu, faz aquela extensãozinha de foto show de bola, é um pouco na primeira pessoa aqui, que tem muita gente que curte a primeira pessoa, ó, passa aqui na lombada primeiro, aí eu boto a primeira pessoa, ó, ah, catiu, aquele pique, só mais uma aqui, ó, rural, o cara, aquele pique show de bola, tá ligado, nada muda, ó, dá mais uma rebaixadinha nela aqui, ó, ó, agora tá sucadona no chão, tá mais uma aqui, ó, agora tá que tá, ó, tá até uma bugada na roda, mas tá raspando, não tá raspando tanto, porque eu não tô com o modo gráfico aqui, também ainda vem pensando em gueta, tá ligado, mas ó, fica como no chão, no talo, ó, valeu, tio, quer dizer, fica tudo aí, em choque aqui, tá ligado, ó, vamos imaginar aí, rapaziada, com isso aqui, ó, é isso aí tia, fé em deus, tá aqui, ó, aquele pique, agora vamos deixar o bagulho mais, mas naquele pique, tá ligado, deixar de noite mesmo, só que eu vou assim, botar o radar, fazer uma coisinha maneira aqui, wanted level, pra quem não sabe, wanted significa procurado, então o meu canal deveria ser procurado, place, procurados, place, é para aquele pique, ah mano, eu vou te ativar aqui, uma estrelinha, duas estrelinhas, três estrelinhas, acho que tá bom, pior que o três já vê o helicóptero, e agora o bagulho fica naquele pique, agora tá naquele pique, não muda nada, eita mano, mano, caralho, eita mano, acho que eu vou ter que levantar um pouco as pessoas desse carro aqui, mas quanto tudo mano, eu tô nem me escutando, tá ligado, bora vai, ó, eita cara, nossa mano, ó, um, dois, um, dois, três, quatro, cinco viaturas atrás de nós, mas o helicóptero, nossa mano, será que não vai conseguir dar fuga, tá reparado aqui no carro aqui ó, eu tô perdendo a estabilidade dele, até aquela travada a monstra, mas vamos que vamos, naquele pique, já deixa o like, e bota aí nos comentários, o que tu tá achando dessa fuga, mostra aí, o que tu tá achando desse vídeo, eu acho que eu vou dar fuga, deixa eu só levantar essas pessoas aqui ó, eita mano, mais uma viatura ali, do pessoal A, tá ligado, e se você quer que eu traga, traga aquela oficina do Vida do Jubileu, oficina não, aquela loja de som, do Vida do Jubileu, que deve até a travadinha aqui, bota aí nos comentários, que eu vou estar trazendo, se vocês quiserem, não, vai que vamos, pô mano, quanta polícia, a rede, nossa mano, eita, não vai acelerar, deixa ele, ó, todo mundo sincronizado aí ó, hachei a, tcharará, tatata, ah, se tem mais um aqui, eu vou cair pra grama, eita mano, do céu, eu tenho que arrumar o jeito, de me esconder dele, o helicóptero já tá me avistando, os policiais também, já sabem onde eu tô, vou ter que achar um lugar aqui, que dê pra mim me esconder, rapaziada, eita, tá levando tudo mesmo, até aquela trava da moça, mas vou que vamos, que ele pique, nossa, não dá reparadinha aqui ó, esse aqui mesmo, isso tá aqui ó, ih mano, vai dar certo mano, bora, 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 eita mano, não deu certo não, é, o que vamos, acelera esse carro, esse carro aí, tá calipando esse carrinho, marcos, acelerar aqui ó, ninguém nem me viu, quem me viu mentiu, acho que agora nós da fuga hein, ó, estamos com três estrelas, ó, deu o farol aqui ó, tem um aqui, aí, pô, me viu mano, na hora que a gente tá dando fuga neles, ele me viu, mano, mano do céu, e aí, aí, aí TL, depois me desculpa aí, o que eu fiz que tem o carro, tá ligado, tá ligado, tá ligado, caralho, se aqui dá pra se esconder, não vai no Drift, que aqui é vida louca, só que eu vou ir trocar o carro aqui ó, vai reparadinha nele aqui ó, ó, primeira pessoa aqui ó, quem me viu mentiu, tá achando o que rapá, que quem tá aqui é o wanted, tá ligado mano, jubileu, ó, Então é isso aí rapaziada, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, caso tenha gostado, deixa aquele like, 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 e comenta aí o que tu achou, tá ligado mano, é só chegar pra frente aqui, eu vou mostrar esse carro top do bagulho, todos os links pra download e os créditos, estarão na descrição, então já vai lá, corre lá, já vai baixando a favela, vai digitar o sold, e esse carro, essa para ti, Então é isso aí, e não esquece de passar no canal do Alan Playsic, toda rapaziada da DPS, que vai tá também na descrição, então é isso aí rapaziada, aquele abraço, e fui!